Bom dia! Mais uma vez a Tia está aqui para trazer um conteúdo que a gente já viu, mas a gente vai estar aqui só revendo este conteúdo que a gente já viu lá no começo da semana, terça-feira que a gente viu, tá bom? Então, a gente vai estar aqui novamente revendo o numeral 17 para tirar algumas dúvidas que você não entendeu. Então, vamos fazer isso aqui neste momento. Legal? Muito bem! Então, vamos iniciar nossa aula fazendo a nossa oração. Amo! O anjo da guarda, meu bom protetor, guardai minha vida para o nosso Senhor, colocaste a mão na minha cabeça, para que nenhum mal me aconteça, nem no meu corpo, nem na minha alma. Amém! Crianças do Infantil 4, vocês são demais! A Tia ama estar aqui com vocês todos os dias, neste mesmo horário, e nós estamos aqui juntinho para realizar as nossas atividades. Não é assim? Muito bem! Então, neste momento, nós vamos cantar mais uma musiquinha para estar depois iniciando nossa aula. Ok? Muito bem! Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza sai, a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza sai, a alegria vem Vem trazendo paz pra você, pra mim também Vem trazendo paz pra você, pra mim também Amém! Vamos que vamos! Hoje é quarta-feira, 11 de novembro Muito bem! Olha só o numeral Esse é o número que nós vamos revê-lo Número 17 Número 17 A Tia colocou aqui o número 10 Mais o número 7 Mais o número 7 Ok? Vamos descobrir Aqui eu tenho o número 10 Que são 10 dezenas Mais 7 unidades Ok? Se eu juntar Se eu tirar Colocar 10 mais 7 É igual a 17 Agora nós vamos ver A quantidade Desse número 8 Nós vamos contar Nós vamos contar juntos Alguns palitinhos Que eu trouxe pra gente Contar junto Então, vamos estar revendo o numeral e sua quantidade. Ok, crianças? Vamos lá. Olha só os nossos amiguinhos aqui, os palitinhos, que vai nos ajudar a estar representando o numeral 17. Ok, crianças? Vamos lá. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha só a quantidade, dez. Agora, eu vou pegar mais, mais, quantos para formar esse numeral aqui? Hum, muito bem, eu vou pegar mais sete. Vamos contar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Muito bem, crianças. Gostei de ver que vocês me ajudaram a contar. Muito bem. A gente só aprende assim, contando o que o outro está fazendo a contagem com bastante atenção. Aí, a gente consegue contar com paciência, né, meus amores? Muito bem. Então, dez, dez dezenas, mais sete unidades. Aqui tem o número 17. Muito bem. Tá aqui, sete palitos, mais dez, cativinha, pegou, contou com vocês. Dez aqui e mais sete aqui. Muito bem. Então, vocês vão realizar a atividade somente de acordo com a agenda. E também aí no caderno de vocês. Tá bom? Muito bem. Então, a Tia vai ficando por aqui. E tenha uma ótima manhã. Tchau!